Beleza, beleza, beleza Amor do seu juiz é seu robertinho E aí, tem tudo o que você queria Onde não se vende? Onde não se vende? Onde não se vende? Atenção, se não tiver passageiro E a margem e a ferra Onde não se vende? 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 Volume rock Onde não se vende? E aí, tem tudo o que você quer Onde não se vende? Vem, 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 vem Fazer pra lá madeira Minha vida tem que vir Pra ele ter E fazer E fazer a fortalecer